As cédulas têm desaparecido de forma gradual, substituídas pelo PIX, um sistema de pagamento instantâneo, cada vez mais popular. A Darliane tem sua venda de hortifruti há quase uma década. Há três anos, precisou aderir ao PIX. Eu gostei porque é o meio mais prático até mesmo por segurança para não estar andando com dinheiro. O PIX se tornou uma transação financeira essencial na vida das pessoas. É difícil hoje em dia a gente ver alguém usando uma cédula. Isso porque o PIX garante uma maior segurança e é uma transição instantânea. Pode ser feita 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando apenas o smartphone ou computador. Lançado oficialmente em novembro de 2020 pelo Banco Central do Brasil, o PIX permite pagar por produtos e serviços, transferir dinheiro para amigos e familiares e até mesmo realizar transações comerciais sem precisar do dinheiro físico. Ultimamente é só de cartão. Cartão e PIX. Quase não tem troco para passar por conta do cartão e PIX. Todo mundo ganha. É agilidade, flexibilidade, integração de dados, rapidez e o principal, redução de custos. Até dezembro de 2022 foram realizadas 2,9 bilhões de transações financeiras por PIX. 551 milhões de números de chaves foram criados. Ou seja, em média, 551 milhões de pessoas aderiram à nova modalidade, um número superior à população brasileira, que atualmente é de 214,3 milhões. Hoje é praticamente impossível a gente falar em transações financeiras em meios de pagamento e não mencionar o uso do PIX, né? E isso cada vez mais vem se popularizando. A minha avaliação positiva, ela se dá pelo fato da praticidade do sistema, mas também não só por isso, pela segurança envolvida. Embora a cédula ainda seja utilizada em situações específicas, a sociedade caminha a cada dia para um mundo em que o papel perde espaço para o digital.